Esse foi o chamado combo sem asa, ninguém viu essa bola chegando de tão rápida que tava. É um jogador que não tem o menor medo de arriscar de longe, Thiago. E agora ele foi feliz mais uma vez. Todo mundo sabe que ele pega bem, Caio. A defesa cochilou, não pode dar espaço assim, ó. O treinador sempre fica feliz quando vê a equipe jogando com essa intensidade, mesmo vencendo o jogo. A gente viu a reação dele ali.